Teste para detecção do novo coronavírus sem sair do carro e com bem menos risco de propagar a doença. O serviço está disponível em vários pontos da cidade de São Paulo, mas o preço é uma barreira para a grande parte da população. 310 reais. É um auxílio para a testagem em massa para que a gente consiga mitigar realmente essa propagação. Sabendo tanto se a pessoa já teve, que consta o IgG positivo, se ela já teve o contato prévio, ou se no momento o vírus está circulante no organismo, que seria então o IgM que fica positivo. Apesar do preço, quem usa aprova a opção longe dos laboratórios tradicionais. É porque o resultado é muito mais rápido, eficaz. Eu faço o teste, ele deve ter 3, 4 dias para receber, não sei como vai estar e bate a ansiedade. O Brasil é o segundo país do mundo em casos de Covid-19, com mais de 400 mil infectados. A doença matou cerca de 26 mil pessoas em todo o país.